Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista Porta 253. Estamos num terraço, sim, não o terraço do Colasso, nem na Balcony TV, mas estamos nas alturas, no topo da livraria Mavi. Connosco temos The Missing Link, Missing que vem do filme de 1982, com banda sonora de Evangelis, o gajo que faz a música da câmara lenta, toda a gente conhece, e Link que vem da personagem central do jogo A Lenda de Zelda. Não, não se chama Zelda, e o meu eu de há uns anos ia ficar muito chateado se vocês dissessem isso. Ou se calhar isto é tudo mentira. Olá Lucas. Olá. Tudo bem? Está tudo ótimo. Como é que correu aqui o concerto? Correu muito bem. Concerto? Não, a showcase. Sim, showcase. Foram quatro músicas, tipo, sempre a pouco, mas soube muito bem, ainda por cima o sítio é super bonito e está um dia fantástico. E na verdade foram um pouco mais de quatro músicas, vocês é que não tiveram direito a tudo. Exato. Custou muito estar aqui ao sol, eu agora que estou no palco. É sim, há um lado que custa, há outro lado que sabe muito bem, porque estes dias de sol também já estavam a fazer falta. Tu hoje estiveste aqui acompanhado? Com o Diogo, que é o meu guitarrista, aliás. O Diogo começou, eu dei o primeiro concerto Missing Link, quem fez, foi no dia 27 de fevereiro do ano passado. E, entretanto, durante o ano passado fui tendo vários guitarristas, dei mais ou menos três concertos com o Johnny da Almada, que também tem outro projeto que são Jesus King da 666. Ainda toquei, dei um concerto com o Marco Tatsumaki também, e também dei um concerto no Festival Rodelos com o Miguel Azevedo pelos Ultra. até, não é, tipo, pensar que bolas preciso ter um guitarrista para trabalhar comigo e também que queira compor comigo e encontrei o Diogo e neste momento sinto-me profundamente afortunado. Estás feliz com o guitarrista que escolheste? Estou muito feliz. Não planeias trocar? Não, de maneira nenhuma. Estavas a dizer um bocado que se calhar planeias arranjar um baterista? Sim, neste momento, aliás, isso ainda não está pronto, porque nós, entretanto, editamos em fevereiro-março o primeiro álbum Plex Standard Records, que saiu para já em formato digital, está disponível no Bandcamp e em todas as lojas, depois em todas as lojas digitais, tipo iTunes, Amazon, Beatport, por aí fora. Entretanto, neste momento, temos feito, assim, uma mini-turné para apresentar o álbum e, ao mesmo tempo, andámos a tratar de fazer edição física que, muito provavelmente, há de ser uma edição de autor com o apoio da Extended Records, mas, provavelmente, vamos ser nós que vamos fazer tudo. E isso atrasou um bocado o processo de começar a ensaiar com a nossa baterista, que ainda só fizemos um ensaio, mas... Ah, mas já há uma... Já há um ensaio, já há uma baterista e, se tudo correr bem, no final da próxima semana voltamos aos ensaios em força para ver se, no próximo mês, já conseguimos tocar juntos. Estavas a dizer que... Estavas a falar de lançar o formato físico e das complicações e os atrasos. Sim. Eu li em algum lado, acho que foi no blog Atrompa, que tu tiveste alguns problemas e perdeste o trabalho que tinhas de Missing Link e também atrasou. Sim, é verdade. Aliás... Como é que foi essa situação? Primeira faixa deste álbum de Missing Link já deve ter sido feito há mais de cinco anos, há cinco, seis anos atrás. Mas o álbum tem duas músicas e quatro ou cinco músicas do disco foram músicas que eu perdi completamente a sessão das músicas. Uma delas foi tocada aqui, curiosamente, que era a The Path, da qual eu só tinha o fecheiro de áudio da música finalizada. Então eu tive de refazer a música. Mas como é que uma pessoa lida com esse momento em que percebe? De frustração... Quando uma pessoa faz música e trabalha com máquinas já há muito tempo, aprende duas coisas. Primeiro, a ter desapego pela arte e a acreditar que tudo aquilo que se faz se pode fazer melhor se uma pessoa continuar a trabalhar e tiver criatividade. A outra coisa é fazer muitos backups. Muitos backups. Pronto, uma pessoa com o tempo vai aprendendo essas coisas, mas é duro. É assim que se deve fazer. E quanto a outros meios de promoção, já falaste que vão andar agora em pequena turnê e videoclipes e coisas do género. Alguma coisa planeada? Há dois videoclipes planeados. Há dois videoclipes planeados. Ainda não posso contar muito sobre isso. Ainda vai haver mais uma surpresa no final deste mês. Um tema, curiosamente, o The Path, que era o que estávamos a falar agora, também vai ser editado em Portugal, numa compilação que também vai servir muito de promoção, mas essas coisas são de saber na medida em que saírem. Isto era só um meio de ligação, porque a pergunta que eu costumo fazer é se este foi o sítio mais estranho onde já tocaste aqui, mas depois vi um teaser no YouTube em que tu estás também no topo de um prédio. Por isso, se calhar, não é assim tão estranho quanto isso. É verdade. Esse provavelmente foi o sítio mais estranho. Nem era no telhado, era em cima do poço do elevador do prédio. No topo dos topos. Resumindo, era um prédio com sete andares, era um equivalente a oito, estava no nono, e era um sítio muito bonito, dava para ver o Val de Cava de todo e a pedreira de Braga. Não tens vertigens, pois não? Por acaso tenho, mas aquilo ainda era bastante largo, dava para estar à vontade. Temos Braga como fundo, tu tens literalmente a sede de Braga, como fundo, acho eu. Tu és de cá? Sou de cá de Braga. Nasci cá em Braga, vivi em Braga quase toda a minha vida, mas vivi 17 anos no Porto. Estudei no Porto e vivi lá 17 anos, voltei para Braga mais ou menos, sensivelmente dois, três anos. Não é assim tão lógico quanto isso. Não, é que eu lá. Tu achas que o sítio onde vives, onde já vives, no Porto também, influencia a tua música de alguma forma? Estavas a cantar há um bocado You Should Take Back to Yourself, algo de género? Sim, sim. Aliás, essa música é um bocado, um grito de revolta interior para... E foi um grito exterior também. Sim, sim. Mas sem dúvida, é quase como um diálogo interno para uma pessoa não ligar às vozes exteriores e para acreditar em si próprio e acreditar que vai conseguir tudo. Tipo, e recuperar de si aquilo que... A real confiança que temos todos dentro de nós e que sabemos que podemos chegar onde quisermos nos dedicarmos às coisas. Tu já tiveste algum problema com a confiança? Para teres esse diálogo interno? Eu acho que toda a gente, mais cedo ou mais tarde, se não for um sociopata, vai passar por isso. Sim, sim. Se bem que algumas não digam os pecados. E acho que são essas coisas importantes, acho que são essas coisas que nos fazem crescer, não só propriamente, não é? As coisas boas que nos acontecem, mas sem dúvida, os tropeços que fazemos e os experimentos que temos. E esses tropeços, achas, como por exemplo os que já falámos aqui, achas que cresceste enquanto músico também, nesse aspecto? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que um artista... Costuma-se dizer, não é? Que muito do trabalho do artista parte de sofrimento. E eu, quando era mais novo, quando era mesmo, mesmo mais novo, então na fase da minha adolescência, achava que, ai não, um dia perco a tristeza e vou deixar de conseguir escrever, vou deixar de chegar a fazer música. A verdade é que, não é? Fiquei adulto, ganhei juízo e descobri que o universo era muito mais incrível e muito maior que o que eu pensava e que não havia muitas razões para perder tempo a ficar triste e que não era por causa disso que eu ia deixar de escrever e de ser sensível e de sentir as coisas. Que palavras tão bonitas, Luca. Obrigado. Não estava à espera que saísse tamanha. Pois ia, quase. E tu já tocas música desde muito novo? Sim. Aprendeste tocar o que eu? Na verdade, eu era pequenininho e lembro que tinha 4 ou 5 anos e descobri um pianinho assim pequenininho lá em casa e fiz uma viagem e os meus pais contam-me sempre isto. Devia ter, pai, 5, 6 anos e fizemos uma viagem para o Algarve e eles arrependeram-se completamente de me ter dado aquilo porque aquilo funcionava à pilha e a gente deu uma viagem toda para lá e a viagem toda para cá e vim sempre a tocar. Depois, devia ter mais o sensivelmente de 12 anos porque eu tenho um irmão mais velho de 9 anos que é engenheiro de telecomunicações e na altura comprou tinha comprado um Commodore Amiga que depois comprou outro computador e deixou-me o Commodore Amiga dele isto na altura era dos poucos computadores que serviam para fazer música e deu-me um brinquedo que dava para eu ligar ao computador em que podia gravar os sons que eu quisesse e tocar no teclado e depois sequenciar isto tinha eu 12, 13 anos e foi a loucura. Mudou a minha vida completamente. E o estilo de música que tu gostavas ou que querias fazer na altura? É engraçado isso porque a ideia de The Missing Link que surgiu-me na adolescência realmente porque eu nasci em 78 já lá vai assim um pedaço de tempo e ainda não tinha havido o boom da música eletrónica mas a verdade é que um bocado também por herança cultural do meu pai eu além de ouvir muito rock também cresci a ouvir Kraftwerk e Vangelis e mais uma data de artistas da eletrónica e lembro-me perfeitamente nessa fase eu tinha na minha décimo décimo primeiro ano tinha uma banda de rock que tinha nome costumam ser sempre muito bons na altura não tinha nome ainda ainda não tinha nome e tocávamos umas covers tocávamos umas originais mas eu já gostava de música eletrónica e na altura gostava muito de dançar e já tinha um bocado a ideia de fazer um projeto musical que casasse um bocado a eletrónica com com o rock coisa que não é? passado uns anos tornou-se bastante mais comum mas na altura não havia assim muito aliás os meus amigos de rock diziam que eu gostava era de pum pum e o pessoal do pum pum dizia mas Paulo as vezes que eu esteja de rock estavas perdido eras um indivíduo sem nação quase sim se calhar pertencia a muitas e não me queria propriamente ter filiado é então daí que vem o nome Missing Link o L perdido o L perdido vem um bocado daí da minha vontade de fazer fusão e encontrar sempre pontos perdidos e sítios novos onde posso casar estilos e estéticas isso nota-se nas tuas músicas para além das várias covers que tens por exemplo no Soundcloud desde Stone Temple Pilots a músicas dos anos 80 e também Prince são estilos sempre muito variados apresentaste também num dos temas hoje tinha lá um sample que eu conheço da It Takes Two to make the thing down right raw bass não estava nada à espera e quase num estilo spoken word tu ouves vários tipos de música e gostas de dizer é isso o teu objetivo é completamente e nem só e tem a ver um bocado mesmo com a minha personalidade eu na mesma tarde sou capaz de estar a ouvir agora uma música de rock a seguir uma música de tecno e a seguir sei lá a ambiente a verdade é que para mim a música é claramente uma linguagem universal e para mim música existe sem forma entrou aqui num momento de introspeção quase sim sem dúvida porque eu compreendo que isto faça confusão a muita gente mas para mim é tão claro como isso e acho que à medida que eu fui crescendo havia alguns estilos que me custaram um bocado mais entrar digo por exemplo o country e algum tipo de country foi se calhar assim dos últimos estilos a eu conseguir absorver e gostar mesmo entretanto bolas há tantos cantores de country incríveis e tantos projetos incríveis nos Estados Unidos é tão popular e é enorme a verdade é que uma pessoa também às vezes critica os estilos e não está tão dentro das coisas como isso mas a verdade é que se uma pessoa procurar vai encontrar sempre coisas e para além da música há mais alguma coisa que te influencia assim filmes ou imagens e eu passei pelo teu facebook sim e vi algumas imagens de Jodorowsky acho que eu sim que nunca vi nenhum filme até ao fim nunca consegui Jodorowsky mas são todos muito 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 bons no entanto vi curiosamente aconselhivamente uma série de palestras o homem é espantoso é incrível e além de grande realizador e grande dramaturgo porque ele durante muita vida durante muito tempo da vida dele dedicou-se ao teatro e à encenação é um grande filósofo e com e com uma abordagem à sensibilidade humana e à vida humana muito muito interessante aliás ele tem uma corrente chamada psicomagia que é uma coisa interessante para investigar e o tarot e tudo mais e isso influencia de alguma forma a tua música ou mais a tua forma de pensar é uma coisa que tem a ver comigo durante muito tempo da minha vida eu fiz estudei muita coisa relacionada com espiritualidade e com esoterismo e acaba por ser esta busca que eu vou fazendo um bocado na música que acaba por ser um bocado eclética e ao mesmo tempo muito profunda a verdade é que eu dediquei a minha vida toda à música estudei música estudei produção musical o teu trabalho fora da música é relacionado eu sou produtor musical maestriso faço pós-produção de áudio maestriso para editoras basicamente a minha vida toda é relacionada com música esse lado a verdade é que esse lado de investigação e de exploração musical e de procura de estar à procura sempre de qualquer coisa a mais na música que também é uma coisa que eu sempre fiz na vida sempre achei que a vida tinha mais qualquer coisa para dar que não estava propriamente assim na camada à vista então durante muito tempo andei a investigar e a trabalhar e a procurar fazer coisas que me dessem ferramentas para conseguir aproveitar um bocadinho mais alquimia que falas também alguns na descrição do Facebook sim e música portuguesa gostas? gosto há bolas há montes de música portuguesa muito, muito, muito boa música popular portuguesa vulgo pimba gostas? tens um conhecimento? tenho tenho não é propriamente uma coisa que eu ouço mas e quando falamos em boa música portuguesa também não é a primeira coisa que me vem à cabeça sem dúvida então antes disto qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando se fala? Fernão Lopes Graça Zeca Afonso Ornatos Violeta vejo um pouco de Ornatos sobretudo é normal então eu costumo ter aqui para finalizar algumas perguntas que não foram feitas para mim para outros artistas e como estávamos a uma altura de Santos Populares e Braga está em festa Bombos em todo lado Bombos tivemos Zés Pereira já a acompanharmos durante a tarde Caitas de Folos estamos numa época de Santos Populares decidir um pouco mais pela música popular portuguesa sim vou-te dar três opções duas delas se calhar não vão passar no vídeo porque a música popular portuguesa é conhecida pelos seus múltiplos significados e palavras que muitas vezes se assemelham a outras o primeiro nome que eu disse português foi o Fernão Lopes Graça não é que além de de grande compositor foi um dos maiores musicólogos que tivemos portugueses e que graças a eles temos foi ele que recuperou todo o repertório que existe de Ars Nova de Renascença em Portugal mas paralelamente a isso ele pegou no cancioneiro português todo desde os cantos do Alentejo e por aí fora e musicou e trouxe a erudição a essa música popular portuguesa e lá está não deixou de ser popular por isso felizmente acho que a única opção mais popular desses tempos já foi escolhida hoje pelo Jogal Canta as Duas tudo agora é muito nova era da música portuguesa não sei se estás preparado para tamanha erudição tens uma opção que é Família sim e depois tens Agricultura 1 e Agricultura 2 que tem uma legenda esta se calhar não mas tu é que escolhes sem dúvida Família Família incrível isto é também uma experiência sociológica quando diz às pessoas para não escolher elas não escolheram certeza? o que é que leva a escolher Família? tenho uma família fantástica gosto muito dela que bonito então para acabar em termos filosóficos antes do teu discurso final que vais ter a oportunidade de falar para a Câmara a banda Chave de Ouro não sei se conheces não em 2010 no álbum homónimo faz uma grande questão da música portuguesa que é mas quem será mas quem será mas quem será pai da criança o que é que tu tens a dizer sobre isto? mas quem será mas quem será o pai da criança não há respostas erradas não há respostas erradas se calhar o pai de todos nós quem é o pai de todos nós? há de ser de certeza estavas a falar no esoterismo e tudo mais acreditas num ser todo poderoso acreditas num num ser acho que a palavra ser é incrivelmente redutor e acho que qualquer ideia acerca disso que estamos a tentar falar acho que é uma ideia redutora então não adianta gosto muito de um conceito gosto muito de um conceito que li está no final do livro do John C. Lilly o cientista que foi o pai da neurobiologia que diz que o livro é um livro que é um livro autobiográfico mas com muitas partes metafísicas e aquilo no final do livro acaba quase como sendo uma entidade cósmica sei lá o que deu o Deus a falar para a humanidade e para toda a vida em que diz uma frase que para mim explica um bocado a ideia que eu tenho de Deus que é ele diz que nunca adorarás um Deus menor do que eu e a ideia desta frase representa quase um paradoxo que é qualquer ideia de Deus é a ideia de um Deus menor qualquer conceito que se aplique à ideia de Deus já é uma redução há de ser sempre qualquer coisa há de ser absolutamente transcendental e humanizar ou personalizar de qualquer forma acho que é exatamente fugir completamente à ideia e aquilo é o conceito que eu tenho disso que se pode chamar de Deus estás a dizer que não vale a pena nós estarmos a discutir de maneira nenhuma podias então resumir isso agora fez algum pensamento alguma frase final que queres dizer às pessoas para esta câmara não deixem de ouvir música não deixem de consumir música não deixem de consumir arte drogas? façam o que quiserem mas acima de tudo cuidem de vocês a alma humana não precisa de nada precisa de arte e cultura para crescer que bonito